Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte hoje, já estamos com elas, entendeu? Elas chegaram com tudo, eu tô emocionado aqui, cara. A gente tá emocionado porque vão ter várias experiências hoje aqui, velho. Exatamente, cara. A gente vai falar sobre marketing e experiência com a Kérsia e com a Denise, cara, certo ou não? Certo. Isso aí. É, seja um super bem-vindo. Kérsia e Denise. Kérsia e Denise, exatamente. A galera que tá ouvindo no Spotify da vida aí. Cara, e elas chegaram uma energia muito boa, né? Muito boa, meu, entraram já, vibração, já quer fazer evento, já vamos falar de tudo, marketing vai ser muito legal, mas antes, Jair, esse episódio vai ser aula. E quando é aula, o que acontece? Cara, quando é aula, você tem que acessar academia.21live.com.br, esse episódio e outros episódios, você pode assistir por lá e emitir um certificado pra calibrar seu LinkedIn, calibrar seu currículo, ganhar horas complementares na faculdade e ser um profissional muito melhor. Cara, você sabia que a gente é o único podcast da Via Láctea que emite certificado? Nossa, que emoção nisso, viu? Já é uma experiência, já é uma experiência, já é um diferencial. Peraí que eu vou, deixa eu me comportar agora. Senão não vai ter certeza de picado. É, senão não tem certeza de picado. É, exatamente, exatamente, cara. E falando em apoios, né, cara? Exatamente, não podemos deixar o PCM30, nosso cupom de desconto, 30% de desconto na Dominus Brasil. Entra, pede pelo site, baixa o aplicativo, você tem 30% de desconto, que é uma barbada, hein? E aí você pede lá com os seus amigos, assiste esse podcast e é feliz para sempre. Muito bom. E pra fechar, a gente tem vários apoiadores. Você acredita nisso? Gente, tá ficando sério a parada aqui, né? Tá ficando sério. Exatamente. E pra fechar, nosso super patrocinador oficial 21 Live, que é um software pra grandes marcas, com representantes, distribuidores e para agências de marketing, cara. Isso mesmo, você que precisa gerenciar os ativos de marketing com seus clientes, pra você mostrar pro seu cliente o quanto a sua agência trabalha com os entregáveis, enfim. E pra você, né, cara, conseguir um ticket maior no contrato e uma vida maior também nos seus contratos. Acessa lá www.21live.com.br. Booca uma demonstração com o nosso time e seja aí feliz para sempre. Mas a estrela da mesa são sempre vocês. A gente quer entender essa dinâmica aí. O que é marketing de experiência? Pra gente começar com o bate-papo. Quer começar? Pode ser. Marketing de experiência é a gente criar ações que gerem uma conexão emocional com o consumidor. Então, aquela experiência ali, quanto mais ela gere emoção com o consumidor, mais ele vai lembrar a longo prazo. Então, pra resumir é isso, é criar experiências que sejam diferenciadas, experiências que gerem ali um tcham, uma emoção e a pessoa lembre pra sempre, né? Maravilhoso. Legal, cara. Bom, a gente costuma falar muito sobre brand experience, sobre live marketing e é muito ao vivo, né? O que a gente faz ao vivo é o que a gente consegue e a gente costuma brincar que é como a gente consegue tocar de fato o consumidor, né? Como as marcas conseguem tocar o consumidor. Antigamente, a gente tinha muito aquela coisa do... você coloca na TV e vai dar certo, né? Exatamente. Então, o consumidor era espectador da história e hoje o consumidor é protagonista, né? Hoje ele tá nas redes sociais, hoje ele tá em todos os lugares. Então, a experiência, ela consegue atingir o consumidor de uma forma mais... Eu não vou dizer efetiva, porque senão eu vou estar dizendo, mas a gente puxa um pouquinho uma sarginha pro nosso lado, né? Mas é de uma forma que gera uma conexão, como que eu falou, uma conexão emocional com o consumidor, né? Então, a experiência... E a gente costuma dizer que a experiência, ela é feita em todos os lugares, né? Seja no ponto de venda, seja na própria... No próprio... Na própria internet, no próprio digital e num evento, ou num evento corporativo, ou num congresso. Então, a experiência, ela é muito ampla, né? Então, a gente tá o tempo inteiro fazendo experiência com o consumidor. E às vezes as marcas até fazem, mas nem sabem que isso é uma experiência, né? Então, é muito louco a gente falar sobre isso, porque a gente teve uma mudança. Hoje vocês têm uma empresa, né? Que é a Atenas, né? É uma agência, 16 anos, né? Então, há 16 anos vocês estão aí nessa jornada. Começaram com 12 anos. Exatamente. É, 12 anos. E essa empresa, assim, porque essa transformação que a gente viveu, né? Se a gente pegar de 10 anos, vamos 13 anos pra cá, 2010, né? Uma transformação. A empresa de vocês, ela começa com eventos e aí vai fazendo essa transformação? Como que foi mais ou menos essa jornada? É, a gente começou híbrido, né? A gente começou como agência de publicidade. A gente começou em Salvador, né? Começou em Salvador, como um drive. É, como um drive. E aí, a gente começou a criar... Toda hora que a gente fazia um planejamento, a gente inseria... Esse... O que, na época, era promoção, né? A gente falava de ações promocionais. Sim, sim. A gente tinha muito pouco contato, principalmente quando você fala de uma praça que não tem uma gama tão grande de clientes nacionais, multinacionais. Então, a gente começou a fazer algumas... Ativações. Ações diferenciadas, ativações de marca. E, principalmente, no Carnaval, né? Então, surgiu... Ah, vem aqui, eu quero ativar no Carnaval de Salvador. E aí, a gente começou a fazer e começou a migrar de uma forma muito natural. Natural. Né? E aí, são 16 anos aí nessa brincadeira de fazer experiência. Animal, sensacional, cara. É, Salvador é um berço incrível pra começar. Agora vocês estão em São Paulo ou continuam lá? É, a gente continua em Salvador, mas a gente tem a sede principal hoje da agência aqui em São Paulo. Que legal, meu. Sensacional. Mas a gente tem base em Salvador, Rio de Janeiro, em São Paulo e atende o Brasil inteiro. Que isso, cara. Como que funciona, por exemplo, assim? Vocês têm dois drives, por exemplo. Um que é, por exemplo, a empresa... Vocês prospectam lá e aí vocês chegam com a empresa. E tem o drive, por exemplo, assim, a empresa levanta a mão, pizza com marketing levanta a mão. Fala assim, meu, quero fazer uma ativação, meu budget é esse. Resolve, tipo... É mais ou menos essas duas frentes. Explica um pouquinho pra gente. Tem as duas frentes. A gente tem uma área de negócios muito forte. Então, a gente também faz prospecção e os clientes também vêm até a gente. Então, acontece das duas formas. E tanto uma quanto a outra, a gente tem um núcleo criativo de planejamento. Uma equipe muito robusta pra entregar um projeto 360 dentro da área de experiência. Dentro de todo o objetivo que o cara... Onde o cliente quiser, no Brasil inteiro, a gente... Vai, faz. É uma galera de agência que assiste a gente, né? Que trabalha nesse mercado, o Pizza Com Marketing, né? Sim. Deixa eu ver numa olhada. Mas, assim, quando vocês falam nisso, eu penso muito no modelo de negócio. Por exemplo, a recorrência disso, são projetos spot. Como que vocês... Além do encantamento do cliente, mas pra não pegar aquele projeto, soltar, entregar com excelência, tal, tal, tal. E depois não ter uma recorrência, né? Como que vocês... O nosso mercado, né? O mercado de BTL, o mercado de live marketing, ele é um mercado muito ainda do job a job. Ele é muito pautado no job a job, né? Então, a gente vai vivendo de concorrências, a gente vai conquistando a confiança dos clientes. Então, assim, hoje a gente tem uma gama muito grande de clientes. Mas a gente acredita num outro modelo, né? A gente acredita num modelo onde o live marketing, a experiência, ela constrói marcas. Sim. Então, a gente hoje tem feito um trabalho muito forte pra construção de marcas. Principalmente criando plataformas, né? Então, são plataformas de experiência e que essa experiência ajuda a conectar com o consumidor, né? Antigamente, a gente falava muito que o ATL, a gente era a ferramenta do ATL, né? Então, ai, ferramenta do ATL, vamos lá. Ai, porque eu preciso fazer um evento pra conectar. Sim. Hoje não, hoje a gente, de fato, a gente tem briefings específicos pra experiência, né? Que muitas vezes não tem a ver com o ATL e muitas vezes a experiência driva o ATL. É, imagina. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, a gente é responsável pela plataforma de música e sustentabilidade da Heineken, da marca Heineken. Então, a gente hoje faz todos os eventos da marca, né? Principalmente pautado em festivais. E a gente trouxe a sustentabilidade pra dentro dessa história. Então, como comunicar pro consumidor que a marca tem um posicionamento... Contar essa história. Contar essa história. E a gente escolheu a música pra ser o fio condutor disso tudo, né? Pra ficar mais cool, pra ficar mais edge, pra chegar mais próximo do consumidor, né? Então, a construção de marcas através da experiência, a gente acredita muito. Mas ainda vivemos no job é job. No job é job. O que é legal disso é que você consegue ter uma longevidade com o seu cliente. Porque a partir do momento que você propõe pra ele uma plataforma de experiência, você não faz ali um job específico e acabou. Você constrói aquela marca de longo prazo. Então, você cria uma relação de longevidade. Pro cliente é muito mais interessante, porque a gente tá criando ali uma conexão emocional com o consumidor por mais tempo. A gente acaba conhecendo, mas se aprofundando naquela marca. Então, a gente constrói algo de longo prazo. E não você criou um job e fez ali e ponto. Aí vem outra agência, cria outro job pra aquela marca e ponto. Fica parecendo que é uma coxa de retalho. Quando você tem um contrato de longo prazo, você tem essa possibilidade de construir algo mais duradouro e mais profundo. Animal mesmo. Sensacional. Tem algum job que vocês podem contar pra nós desde o início? Tipo, ó, esse job chegou, a gente foi só até pra amarrar essa história. A gente desenvolveu tal coisa. O Théo já meio que falou um pouco da Heineken aí, né? Mas até pra galera entender, né? Tipo, meu, esse processo. Porque, assim, né? É muito encantador, né? Se você parar pra pensar, né? Tipo, pô, fazer experiência, ativação, etc. Mas, pô, dá um trabalho. Tem que pensar. É o desgaste, é isso, é montar. E vocês lidam com... Muita variável, né? Muita variável. No marketing já existe muita variável. Nessa dinâmica de evento, experiência, ativação, é muita, muita variável. O evento é eventualidade. Você pensa tudo para não dar merda. Porque a gente coloca um gerador emparelhado com o outro, para que se um, para ter o outro. Mas você pode pensar todas as coisas, mas isso não significa que não possa ocorrer uma eventualidade ali. E você tem que estar preparado para resolver aquela eventualidade. Por isso, é muito mais trabalhoso, né? A gente queria saber uma campanha de vocês, que vocês vão falar, que é a pergunta. E depois, uma história que dê para contar de backstage. Não precisa falar marca, mas é que vocês passaram aquele calor, sabe? Fofoquinha. Tem algumas. Uma fofoca. Uma fofoquinha. Eu vou contar um case de construção de marca. Sim, super legal. Eu já falei um pouco de Heineken. E eu vou contar também, que é do grupo Heineken, que é Devassa. Devassa é legal. A gente começou com Devassa quase cinco anos atrás. Numa história de reposicionamento da marca. Sim. Era uma marca que veio de uma cultura cervejeira. Sim. Aquela cultura da skin. Da skin cariol, né? Da skin. Do comercial da... Comercial da Pérez Hilton, da Sandy. Da Sandy. Da Sandy. As pinatas, né? É. Apologia ao corpo feminino, né? Então, assim, eles fizeram todo... Quando o grupo Heineken comprou, eles fizeram uma reestruturação da marca, né? Uma remodelação da marca. E aí, eles começaram com o meu histórico. O que a gente vai ser, né? Então, sair de uma marca sexista para virar uma marca da cultura brasileira. Então, é uma marca que apoia a cultura, né? Então, assim, a gente fez toda a transição dessa marca. E foi muito legal porque a marca passou quase dois anos sem comunicar na TV. Foi basicamente experiência, né? Então, a experiência drivou tudo que a marca fez por quase dois anos. Então, foi muito legal esse poder da construção de marca, né? Então, a gente começou lá atrás, quando a gente fez um carnaval, para chamar de nosso, né? No meio do carnaval da concorrente. Então, a gente precisava... Fazer algo... A gente precisava, assim... O furaço bloqueio, né? A gente precisava se sobressair, né? Quando a gente brinca, a gente precisava hackear o carnaval. Então, a gente hackeou o nosso carnaval. A gente criou um carnaval nosso. E aí, deu muito certo. A gente acabou criando, né? A gente revitalizou um carnaval que existia há 90 anos. Então, a gente... Devassa foi a marca que fez, né? Retomou esse carnaval e foi um sucesso. E aí, a gente começou a fazer. Então, assim, a gente fez um encontro inédito, né? A gente criou um label que chamava Encontros Tropic... Que chama, né? Encontros Tropicais. A gente trouxe Gilberto Gil e Baiana Assistem. Ah, que legal. Então, a gente fez um encontro inédito. A gente fez um show pra 40 mil pessoas. Caracas. Então, assim, a gente criou algumas coisas muito emblemáticas. Veio a pandemia. Então, a gente precisou se reinventar. Então, a gente passou pra live, mas não era live pela live, né? Então, já que eu vou fazer live, vamos criar uma live que tem um propósito de fazer. Primeiro, o propósito da cultura, né? De incentivar a cultura. Mas o propósito também de ajudar o backstage da música. Então, a gente fez isso. Aí, a gente fez aniversário de Gilberto Gil. A gente fez homenagem à Moraes Moreira com os novos baianos. A gente fez um encontro também inédito, né? Que aí a gente retomou o Encontros Tropicais com Duda Bitt e Nando Reis. Nando Reis. Que foi... Entrou pro Grammy, né? Entrou na lista dos melhores EPs. Álbums. Do álbum com o Grammy Latino. Então, assim, é um projeto de marca. Animal, né? E fechamos com Consciência Negra com Isa. Que legal. Foi na Concha Acústica em Salvador. E a plataforma também de Devassa, ele tem o enaltecimento da cultura negra. É. Muito forte. Então, tem um foco ali de diversidade bem grande. Então, esse é um case bem especial. É bem difícil a gente dizer quais são os cases do coração. Porque cada ação de experiência e case que a gente faz na agência, ele tem um foco diferenciado. Ele tem um foco disruptivo e ele tem um foco emocional. Então, a gente vai criando amores, né? Então, temos vários amores lá na arena. Um carinho especial pelos filhotes aí, né? Temos, temos carinho, muito carinho pelos filhos da gente que a gente coloca na rua. Antes de vocês contarem aí o calor que vocês passaram no backstage, alguma situação que com certeza deve ter algumas bem legais para a galera entender que não só, né? O negócio é evento, é eventualidade, sensacional. Como que vocês pegam e se mantêm atualizadas, assim, sabe? Para criar novas experiências, tipo, meu, em feira. Até para dica para o pessoal que, cara, trabalha com isso, sabe? Ah, tem uma feira que você tem que ir todo ano. Tem, sei lá, tem que ir na gringa. O que vocês se alimentam aí para manter a roda girando? Sim, feiras internacionais, grandes festivais. Quando a gente não pode ir em loco pessoalmente, assim, a gente sempre manda algum diretor da agência também que vai estar vendo todas essas referências. Não só a gente traz, como a nossa equipe também traz algumas referências. E a gente tem uma historinha que a gente conta lá na agência que chama Tamo de Papinho, né? O Tamo de Papinho, cada um traz uma história da sua vivência, né? Então, a gente consegue fazer com que a agência toda conte coisas que viveu, coisas que viu. Ah, que legal, cara. Então, a gente consegue dar uma atualizada. Fora isso, a gente também tem o Janela Plural, que é um projeto da Atenas para a diversidade, né? Então, a gente faz o Janela Plural com várias pessoas que vão contar essa história. O último que a gente fez foi sobre sustentabilidade. Então, a gente precisava trazer como a gente vai ser mais sustentável nos nossos eventos, né? Como a gente vai... Porque eu acho que hoje é default, né? Todo mundo tem que ser. E a gente brinca muito que a gente precisa trazer verdade para a nossa história. Porque se eu não tenho verdade, eu não consigo fazer nada, né? Então, eu faço com verdade, eu não faço nada. E o público também entende. Ele está bem focado, né? É, diversidade é um tema que está muito em voga, né? Que já passou de ser urgência. Então, quando a gente criou a plataforma Janela Plural, é uma plataforma para promoção de equidades, que ela tem três pilares, né? O pilar racial, étnico-racial, gênero e sexualidade e sustentabilidade ambiental. Então, a gente faz encontros, seja trazendo palestrantes, grandes nomes aí que possam estar divulgando ou com foco só internamente para a equipe ou externo também para clientes. Mas a ideia é a gente promover diversidade, promover inclusão. A gente tem alguns números bem bacanas na Atenas. A gente tem 75% da nossa liderança é feminina. Nós somos uma agência liderada por duas mulheres em São Paulo, sendo que as duas mulheres são nordestinas. Então, você já tem esse diferencial competitivo e de diversidade. Temos 20% de negros e pardos na agência. Temos 20% de... 40% desculpa, né? Porque os números vão mudando, né? A gente vai trazendo mais pessoas. Temos também 40% de LGBTQIA+. Então, são números bem interessantes que a gente tem bem orgulho, porque faz com que nossa equipe seja muito diversa. E equipes diversas, a gente acredita que traz um pensamento construtivo e criativo bem grande. Animal. Quais são as tendências, assim, que vocês estão olhando para esse marketing de experiência? Porque, por exemplo, assim, a pandemia veio, a live era o momento, né? Vamos fazer live, live, live. Todo mundo queria a live, ela é live lá. Agora, né? Olhando, o que vocês estão vendo nesse movimento? Até para as marcas que estão buscando essa, vamos participar de show, vamos montar ativação, vamos fazer teatro. O que vocês estão vendo aí? A gente busca sempre estar antenado, né? Sim. Com tudo, até porque não tem o que fazer mesmo, se a gente não tiver... Exato. O que eu vou fazer? Nada. Então, a gente tem muito a inteligência artificial, né? Ela vem com tudo aí. Então, a gente tem feito algumas coisas com inteligência artificial. A gente fez um espetáculo agora, que aí a gente pode dizer que foi uma experiência que eu acho que nenhuma marca teve... Acho que é a ousadia de fazer. A gente criou uma... Segundo o nosso cliente, a gente não consegue dizer muito o que era. Inclusive, quero convidar vocês para irem, que é o autorretrato para a Amistão. A gente precisava posicionar de novo a marca Amistão, né? Trazer um pouco mais de conceito do que a marca queria passar. E aí, a gente criou um evento proprietário para a marca, que é no Central, aqui na Praça da Bandeira, em São Paulo. E a gente trouxe um diretor de teatro super renomado. E ele trouxe uma galera incrível. E a gente fez uma experiência sobre o eu de todos nós, né? Que a Amistão tem muito essa coisa do IMRM, né? Quem que eu sou, né? Eu sou o que eu sou. Muita diversidade, muita inclusão, né? É uma marca, ela bem neste foco. E o espetáculo é um espetáculo imersivo, baseado no mito de Narciso. E ele faz uma reflexão que ele traz também um foco contemporâneo. A gente vive num mundo onde a nossa autoimagem, ela é muito forte para a gente, né? A gente, ao mesmo tempo, a gente quer estar o mais belo possível, o mais jovem possível. E a gente também é muito crítico com essa autoimagem. Então, o espetáculo, ele te dá uma experiência onde você vai permeando pelas cenas e vai fazendo essa reflexão. É muito individual que cada um vai ter de experiência. Se você se aprofunda muito ou não, né? Então, ele traz esse contraponto. O público tem reagido muito bem. Eu acho que vocês vão gostar. Pô, sensacional, né? E a gente usou muitos recursos, né? Recursos tecnológicos, recursos analógicos, né? O cenário é todo assinado por Daniela Thomas, que é nada mais, nada menos que a pessoa que fez a abertura das Olimpíadas. Então, assim, é incrível o Filipe Rich, o Vado, o Gonçalves. Tem muita gente boa aí fazendo essa história. E aí a gente conecta, né? Eu acho que o papel da agência, principalmente uma agência de experiências, é conectar as pessoas certas para o projeto. Então, a gente traz muito gente para contribuir com a verdade que a gente quer trabalhar. Então, a gente recebe o briefing. Bom, quem é que vai trabalhar com a gente nesse briefing? Então, a gente traz muita gente de fora para contribuir com essa história. E aí, só para deixar mais claro, rapaziada, por exemplo, que nem esse exemplo que você deu. Trouxe o briefing lá, vocês meio pensaram nessa ideia, tal, tal, tal. Trouxe os parceiros e aí vocês, como agência, vocês são responsáveis por tudo, até a entrega final. Então, vocês estão acompanhando ali o tempo inteiro, até a hora que entregou ali. Aí, teoricamente, o projeto se encerra ali. Tem uma coisa bacana que é importante falar, que são os nossos pilares. A Atenas, hoje, a gente tem um pilar de proximidade muito bacana, que é muito verdade. A gente gosta de construir essa relação próxima com o cliente, de estar ali perto, de acompanhar todos os nossos projetos. Então, somos duas sócias que a gente não está lá viajando e o projeto acontecendo. A gente está muito próximo, a gente vai mesmo e isso traz um resultado legal. A gente tem um comprometimento muito forte em relação à entrega, à excelência de resultado. Criatividade, a gente gosta de projetos criativos, disruptivos, inovadores. Aquilo que ninguém nunca fez, que vai dar o aperto no coração, que a gente vai ficar com mais cabelos brancos. Cabelos brancos? Já mesmo. Então, esses pilares aí, é bem forte, além da diversidade. Animal. Qual foi a experiência mais louca que vocês fizeram, assim, cara? Tipo, assim, essa foi, meu, por exemplo, executivo de grandes marcas, CEOs, eles geralmente são excêntricos, né? Ah, eu quero uma viagem que o avião circule o Tibete, entendeu? Aqui, ó. O Tibete, não. O Everest, sacou? Qual que foi a parada, assim? Eu sou um pouquinho excêntrica, então. É? Ah, então estamos falando com a pessoa certa. Qual é que a gente vai escolher pra falar? Eu não sei, acho que vou falar de Trident. Legal, legal. Justamente é o que eu pensei. Sou cliente, sou cliente do Trident. É, adoro. Esse é bem legal. É um case bem bacana, assim, né? A gente recebeu o briefing, a gente precisava lançar o Trident Fresh. Sim. E aí, era aquela coisa da refrescância absurda, né? Então, era o extremo da refrescância. Aí, a gente disse, ah, e aí, vamos fazer o quê? Que refrescância todo mundo já fez, né? A gente, ah, vamos fazer nevar. Com sensação térmica. Então, assim, tipo, no Cariô do Nordeste. Não, no Sertão. Detalhe, detalhe. É, no Sertão. Então, assim, o povo olhava pra minha cara e falava assim, como a gente vai fazer com sensação térmica? Eu disse, não sei, mas a gente vai achar. E, assim, a gente começou a pesquisar a produção enlouquecida, querendo morrer. E eu disse, não, gente, vamos achar. Aí, a gente achou um fornecedor que ele triturava o gelo, né? Então, ele triturava o gelo. Aí, eu disse, é isso. Acabou. A gente vai jogar gelo nas pessoas. Vai dar super certo. Porque, assim, no PPT, aceita tudo. Aceita tudo. Mas o PPT, o PPT, é maravilhoso. Vai jogar gelo nas pessoas. Aí, eu disse, não, vai dar tudo certo. Aí, a gente triturava o gelo, né? Aí, eu disse, ah, vamos lá ver aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Aí, ele fez. Quando ele triturou o gelo, juro. Os negocinhos se cruzavam e virava a bola de gelo. E eu, meu pai, amada, é agora que eu vou perder o cliente. Vou responder 55 processos, não sei o quê. Porque, o detalhe, a ideia estava aprovada. O PowerPoint passou. O PowerPoint passou. Era aprovado. Não, assim, o cliente tinha aprovado, assim, ah, tudo bem. Ok, ter sensação térmica era muito mais da gente. Que a gente achava que nevinha de espuminha. Todo mundo já tinha feito. E não era nada disruptivo. Não era nada demais. E, assim, a gente criou a história. E aí, a gente achou um produto, né? Que vinha da China. Que era um produto que chamava um polímero. Um polímero. E, assim, juro, ele dava... Você misturava. Você misturava. E ele era igual a neve. Igual. Igual, igual. Que legal, cara. Só que quando o gelo derretia, ficava aquele polímero como se fosse uma bolinha bem pequenininha de plástico. É, ele condensava e ficava sólido. É, não era... Mas a sensação era de neve. É, e aí, quando a gente misturou o polímero com o gelo, então, quando ele tocava na pele, ele era geladinho, igual a neve. E, assim, a gente jogava e ficava parecendo os floquinhos, assim. Espetacular. Então, assim, essa foi uma das ativações. A gente ficou sem dormir há alguns meses, né? Até conseguir fazer isso. Foi... O nosso mercado é muito, às vezes, difícil, porque a gente nunca tem prazo, né? Mas essa foi uma ação que a gente tinha prazo para resolver. Então, a gente conseguiu, de fato, testar até a gente chegar no resultado final, né? Então, assim, as marcas apostam, né? Eu acho que é muito bacana quando a marca tem essa... Quando o diretor de marketing, ele tem esse... Ele assume esse papel. Ele assume o risco. Ele assume o papel. Porque quando o cara assume o papel... Quando ele é arrojado. Quando ele é arrojado, aí é maravilhoso, bom. É. O difícil é quando o cara não assume o papel ali. Não, já aconteceu da gente chegar na concorrência e aí a gente apresentar e eles ficarem assim, ó. O que eu vou fazer? Vocês estão doidos, né? Não, gente, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue. Entrega pra gente fazer. Confia que vai dar certo. Alguns não têm o peito pra seguir. Outros, não. Outros, vamos lá, vamos fazer. Vamos acontecer. Graças a Deus, a maioria dos nossos clientes, eles são, de fato, tão doidos quanto a gente. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ô, Denise, essa ação foi quando, cara? Que eu lembro de uma parada dessa aí, cara. Foi em dois mil e... Dez? Não. Dois mil e quinze, eu acho. Ah, do Trident? Ah, do Trident. É, lembra isso aí, cara. É, foi uma ativação muito... Teve um barulho de repercussão depois disso, né? Foi uma das ativações mais comentadas no Brasil. É, eu lembro. Foi dois mil e quinze, mais ou menos. A gente foi pro Trend Topics na época. É, exatamente, cara. A gente foi no Twitter. Ou foi dois mil e quinze ou foi dois mil e dezesseis? Ela tá no... Foi dois mil e quinze. Ela tá no nosso YouTube. Legal, meu, legal. O videocase tá lá. Animal, quero lembrar super. E dentro do nosso site também. E aí, se conecta com uma questão que eu queria falar com vocês, essas ações, como que vocês fazem, além de assessoria de imprensa, até pra dar dicas, né? Exato, queremos dicas. Porque, assim, a experiência, ela tem... Ela tá naquele momento ali, né? Como que a gente pode espremer aquilo pra que, cara, continue reverberando cada vez mais, sabe? Que as pessoas falem daquilo. Tem um hack. E você que hackeou o carnaval de Salvador, né? Quando a gente já pensa na experiência, a gente já pensa no poder de reverberação dela, né? Então, a gente já pensa como ela pode se comportar no digital, né? Então, assim, muitas marcas já têm o seu time digital, né? Principalmente as agências GTL fazem. Mas quando a gente apresenta, a gente apresenta as possibilidades daquilo ali crescer. Então, assim, assessoria de imprensa super fundamental. Eu acho que toda ativação, ela tem que contar com um plano de P.A. forte. Os influenciadores hoje são, de fato, uma ferramenta importantíssima pra divulgação. Eu acho que eles dão pras ativações uma... Eu vivi, né? Então... Uma validação. Uma validação. Uma validação. Do tipo, o cara viveu ali, eu vou viver também. E a opinião dele. Entendeu? Se você coloca um influenciador pra falar da sua ativação, do seu evento, é a opinião dele ali na hora. Então, isso tem um outro tipo de repercussão. E você amplia também a reverberação, porque cada influenciador também já tem uma gama ali de pessoas que seguem. Então, tem todo um plano de P.A. forte, um plano de reverberação com influências, com formadores de opinião. E digital, né? E digital é muito forte, né? O pós-venda, eu acho que é muito importante. As pílulas que a gente faz durante o evento fazem com que o evento seja falado, né? Eu acho que tem que ter o desejo de ir pro evento. Por exemplo, esse evento de Amistel, a gente já tá com ele esgotado desde a semana passada. Por quê? Porque as pessoas... A gente começou a fazer um trabalho forte de divulgação, né? Através das agências. E aí, assim, as pessoas começaram. E o que eu recebo de... Ai, por favor. A gente recebe muito na própria agência. Ai, eu não consegui resgatar o convite. A gente consegue ir. Como é que vai? Ai, a gente não tem o que fazer, né? E eu acho que, assim, muito humildemente falando, as pessoas... Você pode ter tudo isso. Mas se a experiência não for boa... Se o produto não é bom... Não vai. Não adianta. Posso colocar o influenciador que seja. Se foi viver a experiência e chegou lá, a experiência não era legal, não era bacana, não te conectava emocionalmente, não vai. Então, criar conexões emocionais é algo que... É a gente falar de gente, a gente falar de mente, a gente falar de comportamento, de diversidade, de inclusão. Então, para mim, é muito mais amplo, né? Você criar uma ação que seja uma experiência legal e inovadora. Você acha que o segredo da experiência é essa conexão? Tem que ter uma conexão ali, né? Só para fazer uma parada. Por exemplo, assim, quando você fala de stand-up, por exemplo, e aí, né, pegar o exemplo do Thiago Ventura, por exemplo, ele achou o nicho dele ali e ele falava para aquele nicho. Então, tinha muita conexão ali, né? Era ele falando da bolinha de gude, ele falando da pipa, que, meu, gerou esse ponto de ligação, pum, conecta. Mas, né, você acha que o segredo de uma boa experiência é você, para o teu público ideal, é você encontrar essa conexão mais com o meu objetivo e fazer esse match? E dendê. Dendê, sim. Dendê, maravilhoso. Para dar aquela apimentadinha. É, para dar uma recheada. Eu vou colocar uma coisa que eu sempre falo também. Eu acho que é muito a verdade, tá? Eu acho que qualquer experiência, se ela não é pautada, na verdade, da marca. Na verdade, da marca, com certeza. É, na verdade, da marca. A marca precisa ter verdade para falar. Então, por exemplo, quando a gente fez a transição de Devassa, a gente começou a construir isso do nada. A gente não chegou do nada e começou a dizer, agora eu sou uma marca legal, eu sou uma marca da cultura brasileira e eu não sou mais aquilo ali que vocês me conheceram. Não, a gente fez uma transição. Então, a gente foi trabalhando, trabalhando, até conseguir trazer nomes de peso que apoiassem a marca. Sim. Porque quando a gente chegava nos grandes festivais, nos festivais de música brasileira no Brasil, aí eles olhavam e diziam assim, não. Não. Aí a gente conseguiu muito mostrar para eles que o trabalho era sério, que o trabalho era contínuo e que a gente conseguiria fazer. Então, eu acho que quando a marca tem verdade, é isso. Quando a gente fala de sustentabilidade para a Heineken, eu tenho por trás uma marca que está fazendo por merecer. Ela está deixando o legado. Então, eu consigo conectar se eu tenho verdade. E esse eu não tenho, gente. Não vai. Não vai. Não vai. O cliente percebe. Vocês falam com a Vanessa Brandão lá? Sim. Ela esteve aqui com a gente, cara. Vanessa é de Devast e de Amistão. Vanessa é responsável por esse último projeto agora, que é o Amistão Autorretrato. Que legal. É doida, né? Porque aprovar isso... Não, é. Foi muito legal. Vanessa, te amo. Vanessa é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bom. Eu perguntei esse lance da loucura que uma vez um cara de uma agência também me falou que um executivo tinha pedido para ele bucar um voo no Everest. E eu falei assim, como que eu buco um voo para circular o Everest? Você fez e, cara, conseguimos. Foi uma fortuna, mas deu para rolar lá. É. Loucura, né? Loucura, né? Mas essa loucura é boa, né, cara? Loucura. É. Depois que passa, a gente ama. Antes, a gente fica nervosa. E o calor, cara? Tipo, aquele momento... Agora deu... Sempre dá um frio na barriga, né? Porque a gente nunca sabe como o consumidor vai reagir. Quando você faz publicidade tradicional, a tele, você tem um teste, né? Você tem um pré-teste antes da campanha para ela ir para a rua. Então, normalmente, você consegue saber se você muda a rota, se precisar. A gente não. É tudo ao vivo. Se o consumidor gostou, está na hora, está na cara dele, está no sucesso da ativação. Se ele não gostou, fica vazio, né? Então, assim, a gente sabe na hora se deu certo ou não. Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum que deu errado. Maravilhoso. E só para complementar nessa coisa, por exemplo, o evento de experiência, ele também, muitas vezes, é muito de pessoas, né? Porque, por exemplo, até a pessoa que vai receber você lá, tem todo o trabalho. Porque qualquer detalhe na experiência, se de repente a pessoa está lá mal-humorada, a recepcionista está mal-humorada, ou alguém está mal-humorado ali, como que vocês lidam com essas erências? É, e gerenciam o que vocês fazem. Qual é o REC? Qual que é o REC, cara? Porque esse, talvez, é um desafio que é... A gente tem uma equipe interna muito competente. A gente faz treinamento, a gente faz passo a passo de plano operacional. A gente treina a equipe, desde toda a equipe de staff, segurança, limpeza, recepcionista, todo mundo para entender qual é o mood da marca, como vai estar recebendo o consumidor, se tiver qualquer problema, como tratar. Então, tem todo um trabalho de background... Toda uma Disney por trás ali. É, antes do evento, até ele acontecer. Justamente para a gente saber se tem alguma situação ali desconfortável com o consumidor, como a gente vai lidar ali na hora. É porque parece que a gente só faz festa, né? Que eu só ando em festa. É, exatamente. É só sucesso. Meu autorretrato é só sucesso. Nossa, quem vê o post não sabe o corre, né? Então, assim, é muito... É muito difícil, cara. É muita gente por trás. Às vezes, a gente chega a ter 200, 300, 400 pessoas trabalhando num evento. Então, assim, a gente tem que realmente estar... A gente coloca pessoas em cada ponta, né? Que vão gerenciar essa história para que seja uma engrenagem, né? Que as coisas funcionem. Porque, se não, se der uma... E aí, você falou, certo, né? Se uma recepcionista não faz... Um sorriso no rosto, sei lá, alguma coisa bem simples. Ou acontece alguma sede, ou acontece alguma coisa. A gente também se respalda muito com relação a isso, né? Porque a gente responde pela agência, lógico. Mas, além de tudo, a gente responde pelo cliente. Então, a gente tem todo um cuidado com a marca que a gente está fazendo essa... Qualquer ativação, né? Legal. Qual que é a dica que vocês... Eu porei nas dicas, né? Várias dicas, várias. Eu tenho que aproveitar que vocês estão aqui. Eu estou muito com a fé, cara. Eu estou com o sétimo café. Na parte de prospecção, assim, cara, da venda de projetos, já que o modelo é mais job a job, né? Tipo, é bater na porta com uma ideia mesmo das marcas. Como é que vocês fazem isso? É, a gente já viveu várias fases, né? A gente viveu a primeira fase, que era a fase do começar a agência, né? A minha primeira agência, né? Que a gente está junto há 17. Acho que há 16 anos. Vocês estudaram juntas, né? A gente estudou juntas. A gente conheceu na faculdade. Show. E, assim, eu tinha montado uma agência ainda na faculdade, né? Com 20 anos. Aí, Kessia veio para trabalhar um tempo depois. Bem pouco depois, né? Ah, é? Eu falo em minha idade. Eu disse que tinha 28. A galera nem fez conta. Então, não faz essas contas, gente. É feio. É super nova. É, a gente se conheceu na faculdade. Somos amigas, sócias, irmãs. A gente tem uma tatuagem aqui de amizade, as duas juntas. E aí, a gente fundou a Atenas. Antes da Atenas, né? Eu trabalhei na agência que ela tinha antes. Depois, a gente ficou num consórcio com duas agências e montamos a Atenas em 2007. Legal. E de lá para cá, a gente vem construindo isso. Então, a dica, assim, eu acho que é muito de construir relevância. Eu acho que tem muitas agências, tem muitas coisas. Então, assim, como você vai construir relevância para o cliente? Eu acho que é muito sobre o resultado que você promove. Então, a gente levou uma época que a gente fazia muito prospecção através, principalmente São Paulo, né? Porque o centro de decisão está aqui em São Paulo. Por isso que acabou sendo também muito normal vir para cá, né? A gente faz muita coisa no Nordeste pelo conhecimento da praça, mas o centro de decisão é em São Paulo. Então, a gente já tem o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, que a gente vinha... Eu e o Cassie, a gente vinha todo mês para São Paulo para visitar os clientes, para mostrar portfólio, para explicar o que a gente estava falando, para criar, primeiro de tudo, assim, eu acho que para você prospectar, você tem que mostrar o seu diferencial para o cliente. E cada cliente é um cliente novo, né? Então, e o seu diferencial tem que ser novo para ele. Por exemplo, quando você fala de cervejaria, eu mostrava os cases que a gente tinha mais disruptivos. Quando eu ia para uma coisa de congresso, ou que eu ia fazer uma convenção, eram os cases mais de eventos de convenção. Então, também a gente é uma agência para cada cliente. Então, não adianta você achar que você vai chegar lá no cliente com um portfólio que é igual para apresentar para uma Heineken e igual para apresentar para uma empresa de transportes. Não é o mesmo portfólio, né? Não é a mesma agência. Não é essa agência que ele quer, entendeu? A Heineken quer uma agência e a empresa de transportes quer outra agência. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado como a gente vai se apresentar. Então, a gente faz muita prospecção com isso. Hoje, a gente ganhou a agência do ano, né? O ano passado. Então, a gente acabou ganhando uma... Uma visibilidade, uma repercussão. O helicóptero está estacionado ali? É, o helicóptero é o do Everest, né? Só aceito se for no Everest. E tem uma coisa legal aí como dica, principalmente para quem está começando, não ter medo. Você não tem que ter medo de bater na porta de um cliente que não te conhece e tentar alicavar uma reunião para você se apresentar. Você vai acabar aquela reunião e você vai colocar lá, como o Denise falou, todos os seus diferenciais competitivos. Você vai se vender da melhor forma ali para conquistar ali uma possibilidade de participar de um bid. Então, a gente começou muito assim, batendo mesmo, abrindo porta. Cara e coragem. É, sou da Atenas, tenho muita expertise no Nordeste. Inicialmente, a gente vinha muito prospectar aqui para pegar as concorrências focadas para o Nordeste. E a gente entrava nos bids com as grandes agências daqui. E a gente ganhava pelo conhecimento e experiência que a gente... E criatividade, óbvio, do Nordeste, conhecimento todo do Nordeste. Aí, quando a gente, para esses mesmos clientes, virou e falou, estamos agora em São Paulo. Aí, o jogo virou. A gente começou a pegar os bids nacionais. Animal, meu. E no bid? Vocês já fizeram alguma loucurinha legal, assim, durante a apresentação? Tipo, que vocês possam falar também? Porque é um momento muito... Cara, né? Muito importante, né? Você é o PowerPoint, mas, pô, como é que... Não, a gente faz muito... A gente investe muito nas concorrências, né? As agências investem muito. A gente... Vídeos, né? A gente faz muito vídeo. A gente traz parceiro para falar. Às vezes, a gente leva o cliente no local que a gente gostaria de fazer. Então, assim, é um investimento gigante que as agências têm. E aí, eu falo de todas, tá? Sim. Porque eu acho que cada vez mais as concorrências, elas estão mais difíceis, né? Todo mundo quer ganhar. E temos agências muito criativas no Brasil. O Brasil realmente é celeiro de criatividade. Quando a gente vai para fora, que a gente olha as experiências fora, você diz assim, nossa... A gente está muito... A gente está muito além. A gente está muito à frente, sabe? Muito além. Então, eu acho que a gente está... Animal. Está bem... Está bem servido. A gente faz umas loucuras, assim, meio doidas. Tu com essas duas, certeza, né? Que você tem loucura. Imagina, imagina. Viu? Não tem como não fazer essa pergunta para vocês, porque essa pergunta, ela é uma pergunta difícil. Então, não tem como. Então, né? A assessoria até levantou ali, ficou nervosa. Estou com medo. A assessoria levantou. Filipe, me ajuda. Filipe está... Olha o horário. Filipe está horário. É. Ó, a questão é o seguinte. Como que a gente pode mensurar os resultados, assim? Como que vocês mensuram? Porque muita coisa é experiência, é o brand. Mas, assim, é difícil mensurar o que vocês fazem, né? É muito difícil. No meu ponto de vista, tá? Se eu estiver enganado, por favor, vocês são a estrela da vez. Mas, por exemplo, eu sou uma marca, eu vou lá, faço tal coisa e tal. Aí, extrair o máximo da mensuração... Na internet é fácil. Pega os números lá, repercussão, treino de tops, tal, 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 tal. Mas, como que mais que dá pra olhar, né? Até o Jair usou a expressão espremer, né? Porque você tem que pegar aquele evento, fazer ele espremer o máximo de resultado. Mas, como que a gente pega essa percepção? Vocês fazem pesquisa? O que vocês usam de ferramentas que vocês podem contar? Tem algumas coisas. Dependendo do tamanho do evento, pesquisa é de satisfação. Ah, legal. Então, assim, por exemplo, Rock in Rio. Rock in Rio tem pesquisa de lembrança de marca. É. Dentro do Rock in Rio. Esse é o ponto. Então, a gente consegue mensurar através da lembrança da marca. A gente consegue também mensurar através da repercussão nas redes sociais, o quanto a gente atingiu de pessoas. Porque todo evento, na verdade, ele tem que expandir, né? Eu não posso falar... Se eu vou fazer... Eu posso fazer um evento pra 10 pessoas e falar com 10 milhões. Eu posso fazer um evento pra 1 milhão de pessoas e falar com 100 milhões de pessoas. Entendeu? Então, assim, é muito forte o monitoramento. O monitoramento ali, total. O monitoramento. Hashtag ou arroba. Arroba. Aí você tem... Mergamento de PR, liberação, engajamento, quantidade de público, quantidade de missões em internet. E quando vocês sabem que, tipo, esse evento, ele explodiu, assim, tipo, meu, esse aqui foi... Bom... Quando é a... O que que acontece? Ah, acontece o sold out total, né? As pessoas querendo... Esse é o... Depois que a gente fez um evento pra Heineken, um evento proprietário, em 2019, deu sold out em 15 segundos. 15 segundos? E as pessoas ficavam... Aí vocês pegaram o helicóptero e foram viajar, né? As pessoas ficavam extremamente estressadas porque elas não conseguiam resgatar o ingresso. 15 segundos. Qual que foi? O de... Foi um... Se chamava... Foi o primeiro evento que a gente fez de sustentabilidade, né? Que era... É Greenhouse City, né? Que foi o Urban Jungle que a gente fez um... A gente trouxe uma floresta de Mata Atlântica pra dentro de São Paulo e Porto Alegre. Ah, eu acho que eu lembro disso aí. A gente trouxe pra um estacionamento na Barra Funda. E aí a gente trouxe uma floresta e as pessoas viviam. E assim, era como se eu não tivesse em São Paulo. A ideia era você conviver... É só evento fácil de fazer, né? Ah, não é nada fácil. É tudo doido. Se for fácil, o meu cliente não vai querer. Exatamente. É, não vai querer. E o Beto Gila e o Baiana System também foram duas horas. Duas horas foram 40 mil ingressos. 40 mil ingressos. Não, 50 mil, né? Porque tinha uma quebrinha. Então, assim, 50 mil ingressos distribuídos. Então, assim, aí é muito um trabalho conjunto. Não é só a agência de experiência. A gente tem uma agência de ATL forte. Você tem que ter uma agência de PA forte. E a gente trabalha muito no 360 com essas agências, né? Então, isso é importante pra fazer, de fato, acontecer. Mas só pra complementar e estender um pouquinho mais esse assunto. Mas, gente, esse evento, né? 15 segundos, tal, tal, tal. Aí o evento foi o sucesso, tal, tal, tal. E aí você precisa mostrar isso pro cliente. Porque daí você vai falar pro cara lá, ó. 15 segundos, tal, tal, tal. Daí o cara vai fazer aquela pergunta pra você. Mas e aí? Daí entra com todos esses relatórios pra, tipo, ó. É isso aqui, reverberou, parará, tal, tal, menções. Aí pra compor isso, pra ele falar assim, ó. É isso que a gente conseguiu. Lembrança de marca e assim sucessivamente. E o cliente ainda tem também o monitoramento que eles fazem, né? Das pesquisas. Então, como eles fazem nas pesquisas, é share, que eles conseguem. Minifu. Mifu. Eles conseguem medir a relevância da marca naquele período. Então, a gente consegue hoje mensurar de uma forma mais precisa. Se o evento mexer um ponteiro da marca. E valorar, né? E valorar, por exemplo. A gente fez Carnaval TikTok e Carnaval Devassa. TikTok foi a marca mais lembrada do Carnaval do Brasil. Que loucura. Então, assim, a gente fez uma ativação pro TikTok. Então, isso pra gente já mostra que a ativação foi um sucesso. A gente saiu da tela do celular pra ir pra vida real, né? Então, foi ao contrário. A gente trouxe o TikTok pra dentro da vida real. E levou de novo pras redes. E Devassa foi a sexta, né? Então, Devassa foi a sexta marca mais lembrada. Sensacional. É. A gente fica brincando. Ah, eu nunca ouvi falar na Atenas. Mas vocês já ouviram nossos cases. Já ouviu. Eu acompanhei. Eu tenho uma grande amiga que trabalha no TikTok. É a Giovana Miranda, a da TikTok for Business, né? Ah, Giovana. E ela foi lá. Daí eu acompanhei a parada dela, do TikTok, lá na... É, a gente fez um trio elétrico. Isso. A gente patrocinou. O TikTok foi patrocinador oficial do Carnaval. De rua de Salvador. Então, era uma coisa de democratizar. Então, a gente trouxe vários artistas. A gente trouxe a galera que faz sucesso no TikTok pra cima do trio. E era um trio aberto, né? Um trio pra... Independente. Um trio que a gente chama de trio pipoca. Sem cordas. E a gente fez uma... Aperta ao público, né? Sim, sim, sim. Não tinha cordinha pra... Isso. Pra entrar. É pra você democratizar, né? Não precisa ter cota da... O TikTok é um case bem legal, né, cara? Muito. Assim, tanto pra vocês quanto de marca em geral, né? Porque eles fazem muita coisa fora, né? Faz. Fora da curva também. Exatamente. É, fora da curva, fora da plataforma. É uma plataforma que tá crescendo muito, né? Muito, cara. E ela vem principalmente com a geração Z. E o brasileiro abraçou e já era. Abraçou. Acabou, né? E o vídeo, o vídeo, a gente começou a criar... Perdeu um pouco esse medo do fazer vídeo, né? A gente passou da era do fotos pra começar a fazer vídeos, views. Então, o TikTok passou a ser nome... Até os influenciadores passaram a ser TikTokers, né? Então, assim, é muito forte o que eles estão fazendo. É uma marca que a gente adora. E tem esse movimento de você mostrar a você como você é. Tá rolando esse movimento, né? Suas habilidades, né? Tipo, não é só você fazer dancinhas, coreografias e qualquer outra coisa. Você se mostrar do jeito que você é. O seu corpo do jeito que você é. Sua imagem do jeito que você é. Vida real. Vida real, né? Então, tem bem esse movimento de tendência aí, né? O Paulo Oliveira encabeçou uma parada agora aí também, né? De não usar filtro nas campanhas. Sim, os grandes artistas têm feito isso, de tirar o filtro, as mulheres de não usar menos maquiagem ou não usar maquiagem, aparecer de cara lavada. Isso, há uns anos atrás, era impossível. Você vê uma grande artista sem maquiagem. Não tinha. Essa foto não vazava. Hoje, as pessoas acordam e se filmam. Oi, gente, bom dia. Minha cara é essa, com olheira. Tá tudo certo. E vocês que se conectam muito com isso, né, cara? A gente vai ter um bate-papo quase uma hora já de conversa maravilhosa. Vamos entrar num momento delicioso agora aí. Nossa, tô sonhando com esse momento, hein? É. Mas o quão importante é isso, né, cara? Porque a minha irmã é dermatologista, né? E ela fala que várias pacientes chegam lá com filtro. Com filtro, né? Sim. Eu quero isso aqui. Eu quero ficar igual ao meu filtro. Cara, isso é um filtro, cara. Isso é um computador, é um robô. É uma dicotomia. Ao mesmo tempo que tem um caminho de vida real, tem um contraponto também das pessoas quererem ficar o mais perfeitas e o mais robotizadas possíveis. Como se elas fossem na vida real, como tivesse aquele filtro, né, de imagem. Então é uma loucura, né? É uma loucura mesmo. Mas, cara, essa loucura pede um momento especial, na verdade. Reníssima, traga pra nós, meu. Agora sim, hein? Agora sim. Aí, minha gente, ó, já que vocês estão dando pra gente um presente, a gente tá com a gente também. Ah, ô, ô, ô. Sim. O Brasil não tá no salário, né, cara? Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Eu acho que eu não tenho nem roupa pra esse momento. Ah, que bom, cara. Uma super mochila. A gente quer que vocês contem uma história dessa dinâmica aqui, né? Olha, que coisa. É, a gente desenvolveu essa mochila pra dar pros nossos clientes, pros nossos parceiros. É uma mochila totalmente de um tecido reciclado. Então, ela é bem bacana e foi desenvolvida dentro da agência, né? Nosso diretor de arte, nosso diretor de criação na época, que desenvolveu essa mochila. E aí, a gente tem também um livro, né? Do Rodrigo França, que foi um parceiro muito forte da gente na construção do Janela Plural. Ele ajudou a gente, foi lá, fez algumas palestras. E ele é incrível, é um dos maiores escritores pra infantis do Brasil. Que legal, né? Ele é negro e ele faz muito essa... Ator, diretor, é bem renomado. Um beijo bom. E um pequeno príncipe preto. Animal, meu. Muito obrigado. E a gente já pode comer? Tá liberado, tá liberado. Vocês são a estrela da vez. A gente vai pra esse momento do homens, que é o seguinte, é tipo um raujú do podcast, sabe? A gente vai falar os nomes. Vocês vão falar que se vocês dividem a pizza, sim, não e por quem, entendeu? Eita. A assessoria agora fica nervosa. Agora, é essa hora que a gente diz que precisa... Tem reunião? Essa, essa... Tem certo ou errado, não, né? Não, aqui é tudo livre, né? Vamos lá. Manda bala, manda bala, manda bala. Manda bala, sim, 100%. Nina Silva, divide uma pizza, sim, não e por quê? Uau! Sim, dividimos uma pizza. Porque ela é... Mulher igual a gente, então a gente tem muito essa coisa da sororidade, do respeito à mulher, então dividiria uma pizza, sim. Maravilhoso. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Vocês faziam alguma pergunta, sim? Uma pergunta para... Para ela, para ela. Ah, para ela... Ai, meu Deus, não me veio nada assim na cabeça agora. Vem alguma coisa aí para você? Não. Maravilha. Sem perguntas, né? Sem perguntas. Sem perguntas. Sem perguntas. É melhor. Cara, ele é CEO do Rock in Rio, Luiz Justo. Ah, eu divido a pizza. Eu acho eles muito profissionais, incríveis. Estão criando um segundo festival enorme. Eu acho que São Paulo precisava de um festival. Eles são muito profissionais, assim. Eu vi uma palestra dele ano passado no Rio Innovation e eu desconstruí um pouquinho a imagem que eu tinha dele de um cara muito distante. E ele tem uma história junto com o grupo, né? De aprendizado também, de certo e de errado. E aí ele dava algumas dicas dizendo... Não tenha medo de errar. Eu já quebrei muita cara. Eu pensava uma ideia e chegava lá, não era aquilo. E tinha que ir lá me humilhar, me reconstruir. Então, é um cara que eu tenho uma admiração e reconstruir, né? Desconstruir uma imagem que eu tinha de uma pessoa distante, de um grande grupo de evento. Tem alguém que vocês gostariam de dividir uma pizza? Viva ou morto, tanto faz. Vocês podem escolher. Uma pessoa famosa. Que você fala assim, meu, essa pessoa eu gostaria de sentar. Ah, eu tava falando isso ontem. Eu dividiria uma... Teria uma grande honra de dividir uma pizza com o Desi Gonçalves. Ah, que legal, meu. O Futarice era muito incrível. É, se ela tivesse vivido, ela seria um artista que eu gostaria de conhecer. Descompetiva pra caramba, pra época dela, enfrentou... Não, uma mulher muito empoderada, muito à frente, que ela não tinha filtros. Ela falava o que ela queria e o que ela pensava, gostasse ou não. Então, é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. E dividir uma pizza. Nossa, gente. Eu tô aqui pensando, quem que eu dividiria uma pizza? É que também ela já sentou na mesa de todo mundo, né? O helicóptero tá ligado, o helicóptero tá ligado. Não, não, o helicóptero tá ligado. Quem que eu queria dividir uma pizza? Com aquela pessoa que você gosta. Ó, ó, ó. Revelações aqui, meu, no Pizza com Mar. Que legal também. Eu acho que eu dividiria com o Obama. É, porra, sensacional. Nossa, eu queria muito dividir uma pizza com o Obama. Sim. Eu queria com o Mandela também. Acho que foi. Aham. Acho muito incrível. Sabe que uma vez tem um atentado em Paris, cara? Acho que foi em 2016, 2015. E aí, foi em Paris e tal. Mas o Obama entrou ao vivo falar sobre o apoio dos Estados Unidos e tal. E, cara, a forma, a oratória desse cara é absurda, né? Sobre, o tarararararara. Meu, é impressionante, cara. Eu falei, tava ouvindo na TV. Eu lembro muito dele, além de outras coisas. Mas dessa parte do poder da oratória dele é incrível. Como ele fala bem, meu. E de mulher, eu gostaria de vender uma pizza com Beyoncé também. Ah, pô. Tá com tudo, né? Ah, gente, é isso. Nada mais, nada mais. Ai, gente, Beyoncé. Acho que a Beyoncé é a primeira vez que aparece aqui. É, eu acho. Já apareceu a Anitta? Eu dividiria uma pizza com a Anitta. Ah, a Anitta é maravilhosa. Não, a Anitta é fácil uma pizza com a Anitta. Eu não lembrei dela. Não, a Anitta é incrível. Não, tem muita gente bacana. Se for aí pra linha espiritualista, eu tenho uma série de pessoas que eu dividiria uma pizza. Eu dividiria uma pizza com o Dalai Lama. Ah, chato. Eu acho que esses caras que são muito evoluídos, né? Sim. Espiritualmente falando, eu acho que tem um aprendizado enorme pra passar. Ah. Porque a gente vive tanto no nosso dia de estresse, de rotina, de correria, como você não deixa isso emocionalmente te afetar tanto e você consegue viver sua vida um pouco mais serena. Esse é a... É. Essa é a pergunta. Eu falei essa pergunta pra ele. Essa é a pergunta. Como, como você alinhou os chakras? Viu? A gente vai pro nosso segundo quadro agora. Porque aqui é cheio de quadro, entendeu? Nosso segundo quadro que é esse aqui, ó. Essa é a vinheta. Esse era o... Eu tinha o budget, a Rayane cortou, mas essa virou a vinheta. A expectativa versus budget. Exatamente. É isso aí. Que é o troca de papéis. Entendeu? Então agora vocês acabam de ganhar um podcast, só que vocês têm algumas regrinhas básicas aí, porque a gente tá no episódio 200 e tralala. Então a gente já respondeu muito algumas perguntas. Que a primeira pergunta é com quem a gente vive a pizza, por que pizza com marketing, por que podcast, essas coisas... Como se a gente se conheceu. Como se a gente se conheceu. Essas coisas estão fora. Então assim, vocês vão pensar nessas perguntas. O Jário vai falar do nosso patrocinador oficial pra aquela câmera. E se vocês quiserem também comer... A gente respondeu tanto essas perguntas que a gente criou versões diferentes. Então é um... É das respostas. Exatamente. Eu acho ótimo. Então pensem que vocês podem fazer qualquer pergunta, desafio, o que vocês quiserem. Eu já tenho uma aí. Show. Enquanto vocês pensam na pergunta, acessa lá www.21live.com.br Você que trabalha numa agência, numa grande marca, cara, e quer encantar o seu cliente. A gente falou de experiência o tempo inteiro aqui. E gerenciar os ativos de marketing das suas entregas. Buca uma demonstração com o nosso time. E, cara, com certeza o seu cliente vai enxergar muito valor no seu trabalho. Você vai conseguir ter tickets maiores e também vai conseguir contratos mais duradouros. Porque todos os ativos do seu cliente vão estar numa plataforma com a carinha do seu cliente. Então acessa lá www.21live.com.br e seja feliz para sempre. E aí? Seja feliz para sempre. É uma proposta de valor incrível. Nossa senhora, o que seria ser feliz para sempre? Cara, a gente quer... A nossa missão é a felicidade, entendeu? Vamos lá. E aí? Vai. Não, mas essa não é uma pergunta mesmo. Ah, essa é a pergunta? Não, é só uma. É uma pergunta. Cara, é porque a estrela é vocês, entendeu? A gente valoriza o tempo de vocês. O helicóptero está ligado, né? O helicóptero está ligado. Eu não sei. Você disse que já tinha pensado a pergunta. Estou esperando aqui você falar. Não, é porque os meninos estão todos de preto, assim, o de... Mude São Paulo. Mude São Paulo. Me conta por que os dois igualzinhos, assim? Cara, é um puta de um clichê isso aí, tá ligado? Mas assim, sem pegada... Mas é muito mais prático, tá ligado? Sabe? Para a mulher, é diferente, sacou? Agora, não sei se tem essa diferença. Não vou entrar numa parada aqui. Mas a gente já pega aqui e já vai, sabe? Tem 50, 50... 10 luzas pretas. Exato. Mas às vezes a gente pega uma blusa branca e a gente vem de branco junto. É o inconsciente coletivo. É o inconsciente coletivo. Aí pega o preto, pega o preto. Aí vai, não sei o que, aí não dá. E a gente fala, vocês se combinam? A gente não combina, mas às vezes até o tênis é da mesma cor. Aí também dá de preto hoje. Então, tá vendo? É isso, cara. Então, é uniforme não, né? É só coincidência. É só coincidência. É o inconsciente coletivo, entendeu? Operando, cara. É isso. E eu já usei muita roupa social na minha vida, entendeu? Então agora, porra, agora é de shirtzinha. Não pode mais, né? Quer dizer, não precisa. Não pode não. Não precisa mais. É, exato. Bacana. Mas é isso. Engraçado. Hoje eu acordei e eu lembrei, ai meu Deus, hoje é o dia que vai gravar. Aí eu abri o guarda-roupa e hoje eu acordei naquele dia da dúvida total. Não sabia se tomava café em casa, se tomava café na agência. Aí eu falei, vou vestir preto ou vou vestir colorido? Aí eu olhei pro dia e pensei, ah, tá muito sol lá fora. Falei, não vou botar uma roupa preta, não. É, legal. É a cor. Em São Paulo a gente tende muito a usar preto, né? As pessoas gostam muito do preto aqui no guarda-roupa. E eu, como uma boa baiana, meu guarda-roupa é muito colorido. Muito colorido. Sensacional. Eu gosto de roupa estampada, eu gosto de roupa vermelha, laranja. Falei, ah, tá um dia lindo, não combina com preto. Vamos de verde, tô na esperança. E tem um hack na camiseta preta pra galera aí da camiseta preta, sacou? O hack é o seguinte, cara, quando você coloca uma coisa diferente, que às vezes é raro, mas vai num evento com uma camiseta social, barato, nossa, como você está elegante. Cara, você não fez nada. Você não fez nada. Só trocou. Só fez, só trocou a cor. Exatamente. Nossa, tá bonito, tá, sabe? Mas para assim, você colocou uma camiseta branca, entendeu? Porque tem cores que combinam com você, você está melhor naquela tonalidade, naquela paleta de cores, né? Mas a cor foi bem sacanagem. Não, mas foi muito boa. Eu achei muito boa. É que, sabe, todo mundo já perguntou tudo pra eles. Estou ouvindo pra alguém que tenha perguntado, porque os dois estão de preto. Não, e é muito engraçado quando a gente vem de branco, vem de branco junto, é muito engraçado. A Raiane fala, os caras combinaram. E a você, tem uma pergunta? Ai, meu Deus, o que é que eu vou perguntar pra eles? É, pô, então, levamos o tempo. Democracia. Democracia, exatamente. Democracia, democracia. Pois é, como eu disse, hoje eu estou no dia das dúvidas, mas eu vou perguntar pra vocês, vamos fazer uma pergunta básica. Como vocês, essa pergunta vale, como vocês tiveram a ideia do pizza com o marketing? Estava lá comendo pizza e falou, vamos fazer um podcast aqui. Essa nós já respondemos, mas a gente pode responder. Vamos fazer uma versão nova. Vamos fazer uma versão nova, que a gente faz. Pode começar, então. A gente queria fazer, mentira, a gente não queria fazer, mas a gente sempre ia contar isso, a história é boa. Imagina que a gente queria fazer uma MBA em Harvard, entendeu? Uma vez a gente estava nessa pira. Cara, como a gente se conectaria com as pessoas mais legais no mercado, entendeu? Porque a imprensa é o quarto poder. Não que seja um órgão de imprensa aqui, mas é uma mídia, né? Sim, sim. E é fácil você conectar com as pessoas, né? Convidando pra um bate-papo, vou gravar, tal. No começo foi bem mais difícil, agora depois de 200 e poucos episódios é bem mais legal, assim, né? E aí a gente falou, pô, vamos fazer, meu, uma parada aí. Inicialmente a gente começou na própria agência e aí a gente foi evoluindo. Viemos pra São Paulo, por razões óbvias, né? Muito mais legal aqui, nível de convidado, etc. Mais fácil, né? E a gente tira bastante proveito disso, entendeu? A gente não é muito preocupado com... Óbvio que a gente gosta muito do projeto, mas esses momentos aqui... Enquanto vocês falaram, a gente anotou vários insights que a gente vai falar daqui a pouco pra vocês. E a gente aprende muito. Então é uma forma de um MBA longo prazo aí, entendeu? Mas vocês desistiram de Harvard ou ainda estão... Cara, eu acho que Harvard tem que nos procurar. Ah, eu acho. Depois dessas duas sentadas aqui, não tem nem o que fazer, exatamente. Meu Deus, meu, fica na sua aí, meu. Ah, pra quê? Pra quê? Você que vai me querer, meu querido. Legal. Mas essa que é a ideia. E agora, como vocês sabem, vocês são a estrela da vez, né? Vocês duas aí brilharam aí durante uma hora de programa. Olha só, passou voando. Passou voando, gente. A gente vai fazer um momento agora, chama e-book do convidado. Eu e Jair vamos recitar para aquela câmera os seus pensamentos, entendeu? Que foi tão legal, né, Jair? Deu tempo que a gente anotar aí. Porra, foi incrível, meu. É um bote-papo super gostoso, leve. Que curiosa. Colorido. Foi um bote-papo colorido. Colorido, exatamente. E aí a gente vai recitar. Vocês podem comer, podem ficar super à vontade. Agora vocês se divertem. A gente vai nesse momento, no grande momento, Jair, do e-book do convidado de Quersa e Denise, sócias da agência Atenas. Eu vou começar com tudo, enquanto você está lendo aí, porque elas chegaram e a primeira pergunta foi sobre o quê? Marketing de experiência. E a gente precisa falar de conexão emocional. E às vezes está tão distante para você fazer marketing de experiência, mas às vezes tem uma lojinha e às vezes você tem um negócio só de você fazer, trazer, mudar um pouquinho a rotina, que você gere essa conexão emocional. Com certeza você vai fazer a diferença na vida do teu cliente. Então, no final é mais simples do que parece, porque é sobre pessoas e a gente precisa se conectar com elas. Cara, legal. Surfando essa onda, as meninas falaram também, sobre a importância das marcas construírem experiência, né? Porque uma marca é construída disso, ela precisa ser viva, ela precisa ser humanizada. E nada melhor do que construir experiências aí para o seu público-alvo. Maravilhoso. E estamos na era que o consumidor, meu amigo, ele é o protagonista, ele está no centro. Então, cuidado aí para você, se você está naquele jeitão meio antigo ainda, que você pode cair do cavalo. Cara, uma coisa que vocês falaram que chamou muita atenção, e a gente vai implementar de alguma forma, a gente tem uma agência também, mas o tamo de papinho foi muito legal. Incentive as conversas na sua empresa, cara. Vocês podem ter muitos benefícios disso, tanto de melhorias dentro da própria empresa, quanto ideias e coisas legais para os seus clientes, independente do seu mercado, seja uma agência, óbvio, ou qualquer outro business que você tenha, incentivar essas conversas, falar com que as pessoas tragam ideias, enfim, vai beneficiar todo mundo, cara. Maravilhoso. Dando sequência aqui, evento é eventualidade, meu amigo. Então, se você não quer lidar com as eventualidades da vida, não vá para o evento, mas se você quer ser essa pessoa aventureira, com certeza o resultado final é surpreendente. Legal, cara. O papel de uma agência, segundo as meninas, eu concordo plenamente, assina embaixo, é conectar as pessoas certas, cara. Então, quando você tiver um projeto legal, a primeira coisa que você tem que pensar, quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, e o melhor, quais pessoas importantes e boas para aquele projeto acontecer com sucesso. Maravilhoso aí, isso aqui é placa de outdoor na Castelo Branco. O PPT aceita tudo, meu amigo. Entendeu? Eu sou PPT. Tome cuidado. É, tome cuidado, que depois tirar dele é outra história, cara. E falando em história, traga muitas verdades aí para a sua história, para a sua marca, para a sua empresa. É o que realmente conecta as pessoas. A gente falou de conexão o tempo inteiro, e nada melhor do que conectar com pessoas, histórias verdadeiras. Então, cara, não tenha medo, mas sempre traga a verdade para o jogo. Maravilhoso. Uma das coisas que eu gostei bastante, que elas falaram foi sobre portfólio. Às vezes você tem um único portfólio, que é apresentar esse mesmo portfólio para todos os tipos de cliente. E às vezes isso está mais te afastando do teu potencial cliente. Então, às vezes estude, mesca o seu portfólio, monte um portfólio específico para o teu cliente, que com certeza isso pode mudar o seu jogo. Se você tem o desafio de sobrevoar o Tibete, cara, ou circundar o Everest, contrate a Atenas. Maravilhoso. Você tem uma experiência incrível aí. Maravilhoso. Mas eu fecho aqui, Gerão. Quem vê o post e não vê o corre, esse foi o e-book do convidado. É, da Dê e da Kérsia, cara. Sensacional, meu. Muito obrigado, meu. Obrigada. Espero que você tenha se divertido aí. A gente se divertiu super. Obrigada. Obrigada a vocês, meninos. Estão convidados para conhecer a Atenas. Nossa, super. Estão convidados para os nossos eventos. Com certeza. Vou em todos. Vou lá no carteirinho. Vou ficar lá para comprar o ingresso lá. Porque é 15 segundos, Flota. Respirou, já esgotou. Respirou, esgotou. Maravilhoso. Para você que ficou até o Finalmente Nosso, muito obrigado, já sabe. PCM30 é o nosso cupom de desconto. Baixa lá, utiliza o aplicativo da Dominos, que com certeza isso vai ser delicioso. Academia.21live. Assiste esse episódio por lá, pega o certificado, com certeza foi aula. E a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.